Um dos maiores prazeres do Overland e do campismo, além do contato com a natureza e as viagens em si, é poder fazer boas refeições com os amigos e o pessoal que você vai conhecendo na estrada. O Cazé já foi explorar. Mas não dá pra negar que um café é indispensável pra acompanhar essas refeições e pra dar aquela perfumada no camping, né? A Stanley, nova parceira do canal, enviou aqui pra gente o kit Prepare e Conserve, que é um kit que reúne tudo o que você precisa pra fazer o café em viagem ou em atividade que você vai fazer outdoor. São só 960 gramas e o kit contém dois copos, que é o espaço da tampa. Tem a tampa da garrafa térmica, que é vedada com silicone e já também é o local onde guarda o café, que esse aqui já tá cheio, por sinal. Além disso, tem a panela, pra você ferver sua água. A prensa francesa, com a telinha e tudo, ó, tudo certinho, pronta pra usar. E a garrafa térmica de parede dupla. Importante dizer que os produtos da Stanley são todos feitos com inox e polipropileno livre de BPA, ou seja, não é tóxico. Inclusive, os produtos dela têm garantia eterna. Tanto que o slogan da marca e a hashtag que eles usam nas redes sociais é Stanley pra vida. Então, são produtos de extrema qualidade. É lógico que essa garantia funciona só pra quem não usa o produto errado. Se você fizer mau uso do seu produto, a garantia não vai cobrir. Mas são produtos de extrema qualidade e que eu tô adorando. Já tô usando há um tempo. Já fiz muito café com isso daqui. A garrafa térmica, como eu disse, ela é de parede dupla. Com isolamento a vácuo. Ou seja, o calor de dentro, ou o frio de dentro, não passa pra fora. Não existe troca de calor porque não tem ar pra conduzir o calor ali. Então, por causa do vácuo, dura muito mais. Água quente dura 15 horas. Água fria dura 13 horas na garrafa. E se você colocar pedras de gelo, dura 50 horas dentro da garrafa. É inacreditável. E dura mesmo. Tanto ó, aliás, a garrafa é feita com a boca bem larga, que é pra você conseguir colocar pedras de gelo aqui dentro. E eu tenho usado, inclusive, pra guardar meu fogareiro aqui dentro. Porque ele cabe aqui certinho e acaba ocupando menos espaço na mochila ou nas minhas bagagens aqui. Quanto mais espaço você puder aproveitar, melhor, né? Pra preparar o café é extremamente simples. Vou até mostrar aqui pra vocês. Basta esquentar a água. Só esperar ferver. E já já eu vou ter meu café prontinho. Vocês vão ver só. Enquanto isso, deixa o Kazé brincar. Kazé! Oh! Depois que a água ferve, é só colocar o pó que tá aqui guardado na tampinha. Aliás, eu uso pó comum. Então, rende pra mim três jarras. Do jeito que eu gosto de tomar. Então, eu já saio com o café pronto de casa no sábado cedo, por exemplo. Já dá pra eu fazer um café no sábado à tarde, no café da manhã do domingo e no domingo à tarde. Então, eu não levo mais nada além do kit e o cilindrinho de gás. É bem tranquilo. Só jogar o pó de café aqui na água. Aí você usa a prensa francesa aqui, ou French Press. Não sei como você prefere chamar. Espera um minuto, um minuto e meio pro café dar uma hidratada na água aqui e poder soltar todo o sabor dele. É o que dizem os baristas. E na real faz uma diferença mesmo. Daí é só colocar a French Press, que ela tem a redinha aqui, né? É só colocar ela aqui, ó. E com a mão você vai lentamente baixando a prensa e vai filtrando o café. É só empurrar ela até o final, com calma, sem fazer muita força e sem empurrar muito rápido. E tá pronto. O café, o pó do café tá todo lá no fundo, preso entre o fundo da panela e a redinha da prensa francesa. E daqui você escolhe. Você quer direto servir o café, já no copo, ou colocar tudo na jarra e tomar mais tarde. Eu vou tomar esse aqui e guardar esse outro aqui pra mais tarde. O Cazé tá mastigando toda a garrafa d'água que eu trouxe. Pra variar, não pode ir uma garrafa. E é isso. A própria tampa que armazena o café, o pó, já serve de vedação e tá pronto. Só tomar seu café. Aliás, a French Press, esse método de filtrar o café, é meu favorito. Porque diferente do filtro de papel ou filtro de pano, ele não tira o óleo do café. Então o café fica bem mais encorpado e com um sabor bem mais... Pô, o que eu gosto mais, pelo menos? Esse método com a prensa francesa. A limpeza é muito tranquila, porque não tem contato com nada. É só passar água, não precisa nem passar sabão. Só passa uma água nela e ela tá limpa de novo. Você retira isso aqui. Aliás, não produz lixo algum, porque a borra do café é excelente pras plantas. Então se você tiver um vazinho ou um lugar, uma planta na sua casa ou no lugar que você tá viajando, escolhe ali uma que tá precisando de um adubozinho e joga a borra do café. Então não produz lixo nada. É excelente. Então como você pode ver, com exceção do cilindro de gás e do fogo, tudo que você precisa pra tomar um café tá aqui nesse kit. É perfeito. E não vaza nada. Você pode jogar... Eu costumo andar com a... Quem me conhece sabe, no banco do passageiro tem sempre uma jarra de café. Essa aqui não vaza nada. Ela é perfeita mesmo. É o tipo do produto que não tem contra. Simplesmente não achei nenhum defeito pra falar desse produto aqui. Sinceramente. Ele é perfeito, tanto na praticidade, na qualidade do material, em tudo. A Stanley tem uma linha completa de material de campismo, pra bushcraft, pra overlanding, pra tudo que é vida em campo. Aliás, tem uma linha muito legal de produtos de cerveja também. Eu vou deixar o site aqui na tela e na descrição do vídeo, com o do produto e com o da Stanley, pra você visitar lá e ver os produtos que tem. É uma marca que eu adoro mesmo. É um prazerzaço estar trabalhando com eles. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Vamos equipar direitinho pra poder viajar, porque o mundo é nosso. Falou!